Vivo Kade vs 011, final da Wild Cup. Bora assistir esse vídeo, bora ver o que rolou aqui nos times brasileiros. Então vem comigo que eu sou o Zerg e seja bem-vindo na evolução. E aí time, como é que vocês estão? Estamos aqui na Wild Cup, diretamente na final, tá? Estamos no canal 200%, que foi o narrador dessa competição. Fico devendo pra ver quem foi o organizador, não sei se foi ele mesmo. Mas pegamos dois times que eu quero assistir aqui o potencial. E o vídeo completo com todo o campeonato vai estar aí na descrição no canal 200%. Vai lá e assiste também com os comentários do próprio. No momento, vamos começar esse jogo aqui que já tá pesado logo de início. Composições mais BR, mais voltada ao BR mesmo, tá? Trazendo a teamfight boa dos dois lados. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre as composições durante o jogo. Não esquece de descer aí nesse momento, enquanto os caras tão indo pra lane, e se inscrever. Tem vídeo especial nos 100 mil inscritos. Ajuda a gente a chegar lá e bora bater essa meta. Mouse God de Aurelion ali no mid. Nyx de Lulu. Ruiya de Garen. 08 de... O Kong. E Kai'Sa, o Dan. Do lado já temos o Mitch de suporte. A Rowling que ele mais gosta. Gosta de ver o Mitch jogando de suporte. Huang de ADC. O Varuzão. O Pac-Man de Malphite Nel Top. E o Nel 1v9 de Jungle. Mentira. Tem o Mamba também no meio ali de Cork. Esse Mamba eu já vi ele jogando de Aurelion Sol também. Vamos ver aqui como é que vai funcionar toda essa jogada. Eles estão mais passivos aqui no início. Jogaram com Lich pelo lado do time azul. Não teve Lich do lado do time vermelho. Então o Kong vai ficar um pouco na frente da Vice. Você vê que ele já tá ali no segundo campo. E a Via ainda tá no primeiro, tá? Muita gente me pergunta por que eu fico olhando pra sempre. Porque o monitor é grande, é uma televisão que eu uso aqui, na verdade. Não é monitor. Porque nós é quebrada. E aí fica desse tamanho mesmo. Mas é normal, tá? Relaxa com isso. Beleza, tá 0x0, bem tranquilo. Ninguém aqui forçando. O Varuz conseguindo forçar a Kaiça um pouquinho. E o Garen dando pressão em cima do Malphite, tá? Garen que tá sendo muito bem picado nas ranqueadas. Mas que com o tempo ele deve sumir um pouco, tá? Trazendo uns tops um pouco melhor. Depois eu posso trazer uma imagem pra vocês que tá muito louca. Dos champions que devem vir. Que tava na parte do Edrift, né? Quais já chegaram, quais vão vir ainda. Depois eu trago a imagem pra vocês. Que fizeram e eu falei, caraca, é mesmo? Que legal. Tem alguns champions lá que vocês vão gostar. Tá. A Vi já tá no Blue. O Kong já tá no Arunga. O Arunga já nasceu. A Vi tá um pouquinho atrasada. Só que ela tá na bot lane. Onde a bot lane dela tem pressão e vai ajudá-la. Então é bem tranquilo. Tá na top lane com aquele... Aquele pathing que o Kong fez ali. Ele tá tranquilo também. Meio que tá empatado com a Vi agora nesse momento. A Vi faz mais rápido os campos. Ele foi nos grompos da Vi ali. E a Vi invadiu a jungle dele. Também deve fazer os grompos. Só que ela invadiu por cima. Então ela não encontra nada. E pode tentar um gank no Aurélio. Não deu. O Aurélio tá recuado. Já deu B. Agora ela tá meio que atrasada. E vai perder as pedrinhas. Que é o que mais dá gold, tá? Na jungle. Isso é bem interessante saber. As pedrinhas dão 200 de gold na jungle. É muito mais do que 140 dos campos tradicionais. E mais um pouquinho que é os galos que acho que dão 160. Se eu não me engano é 160, tá? Informações assim pra quem é jungle. Vale a pena. Então aquele pathing do Kong vai fazer com que ele fique com mais gold. Do que a Vi ficou nesse momento. E vamos ver aqui como é que tá. Um 726. Um 710. E ele já tá ali fazendo o gromp, né? Ela acabou dando um reset. Ele vai ficar um pouco mais na frente. Ele tem que voltar porque ele demora mais a fazer a jungle também. Ela é mais rápida, tá? Então se ele não der B ali vai ser complicado pra ele. Não sei o que ele vai fazer lá em cima. Jogo 0x0. Todo mundo jogando bem tranquilo. As ultimates da botlane vão chegar. Todo mundo do mapa já tem ultimate. Além de ser eles. Agora ele tá tentando um gank no Malfi lá em cima. Já vai com tudo. Chegou com a bolona. Ele teve que andar. O Kong vem e o topo. É o ulti. O atras de ulti. E ele tá estourado. First blood. Gank muito bem feito, velho. Muito bem executado. Então você vê que a Vivo Kid já tava preparada pra dar um gank ali. E ele nem percebeu. O Alistar tenta um gank aqui. Um gank não. Tenta um engage aqui. Não consegue matar a Lulu. É uma Lulu, querendo ou não. Não sei se esse jogo foi antes do Nerve da Lulu. Agora eu fico em dúvida. Mas acho que deve ter sido, velho. Deve ter sido. Não sei se essa Lulu ia ser picada desse ano dessa maneira, tá? Mas a Lulu, mesmo agora, ela não morre tão fácil, não, tá? Pode ficar tranquila. Mudou foi range. Mudou tempo. Então ela continua sendo bem complicadinha de matar. Ela é quem ela tá protegendo, tá? Agora só tem que ser um pouco mais hardcore pra jogar de Lulu. Não é tão fácil assim como antigamente. Lulu fecha o Solari. O primeiro item que todos os suportes estão fechando aí. Não sei se o Alistar já fechou ali também. Temos que ver depois. Quando ela puxar ali, a gente já vai dar uma olhada nos itens. E agora o dragão tá nascendo em 18 segundos. Já estão pegando a visão ali. O Mith já tá tentando pegar a visão do dragão. E o Kog também já chegou pra quebrar a visão que eles colocassem ali. Mas ele não pode dar a cara porque já tem três ali de pouco em pouco mexendo. O dragão é o Cloud. Dá pra guivar se quiser, tá? O Malfit já tá lá embaixo pra lutar. O Garen tá descendo. Podia ter ficado pra levar a torre. Mas resolveu descer pra brigar também. Acho que eles querem não guivar esse dragão Cloud aqui. O Kong já pula. Vai tentar rodar, mas transformou em bichinho. E a vai consegue buscar esse dragão. A luta continua aqui. O Kong tá morto. E o Alistar... Nossa, o Alistar ficou com de vida. Quando o Garen chegou, já matou o Alistar também. Todo mundo fugindo 4x4 ainda nesse momento. Jogaram, estartaram. O Garen tá na frente. Tá tankando vários. Com de vida ali com a Kaiça. Quase que morre. E o Aurélio tá punindo ali com seus mísseizinhos. A Lulu mostra onde a galera tá. E ninguém morre. Fica acabando um abate só pra cada lado. 2x1 aí pro time da VK. Só que é a 0-11 que consegue o Cloud Drag, né? Então, podemos levar em consideração que a VK tá na... A 0-11 tá na frente até essa First Tower cair. Se ela cair, a 0-11 passa eles aí. Porque o Gold fica 1k de diferença. Tão tentando punir o Garen ali. Mas é um Garen. Não morre tão fácil. E acabam não conseguindo punir o Garen, velho. O Garen Naldo sai bem tranquilo. Vai ficando aqui. Enquanto a Kaiça sobe lá pra cima com a Lulu. Pra fazer aquela rotação básica de Aralto. Onde eles vão lutar com 4 players lá no Aralto. O Garen eu acho que tá sem a Travel Boots ainda. Ele veio andando, tá? Mas de segundo item ele deve fechar. Então preparem-se pra ter um TP do Garen. É, ele tá com o Fire Cape. Começou com o Fire Cape pra ajudar em teamfight, tá? E preparem-se pra ver um Garen teleportando aí nesse Aralto. Que vai nascer em 30 segundos. Já vão preparando pra pegar a visão. Lulu estoura o Florescente ali já pra ver. E os caras da 011 também querem esse Aralto. Eles não vão deixar. Já consegue conseguir um start de cima da Vay. Que consegue flechar e sair dali. Tá quase morrendo o Kong. Vai morrer o Kong. Voltou a Vay pra matar o Kong. Consegue um abate. O Kong vivo ainda. Consegue dar um olé e abater ela. Abate também o Mith ali. E agora sobra o Kork. Nossa, belo pulo da Kaiça. E o Vaz acaba sobrando na posição erradíssima. Ali no canto. E morre. Vão cobrar a torre. E vão cobrar o Aralto, velho. É, foi bem ruim pra 011 esse início. Vai ser difícil. Se eles pegarem esse Aralto agora tranquilamente. Tem uma volta. Porque com esse Aralto eles vão ter vantagem no segundo drag. E já estão com vantagem de gold. De 5 mil de gold. Essa vantagem é muito grande. Aralto feito. Não vai ser cobrado ninguém nesse momento. E agora complica cada vez mais. Nem necessitou do Garen da B pra buscar uma teleporte boots ali, né, velho. Realmente ele pode até nem fazer a teleporte boots nesse momento. E já jogar mais com o time. Vamos ver o que eles vão tramar aqui pra frente, né. Dá uma olhada também que o Garen tá de Grasp, tá. Muita gente não utiliza Grasp no Garen. Isso faz diferença. Vocês têm que aprender as runas o mais rápido possível. Porque elas podem te ajudar na hora de você escolher. O Aurélio também tá de Conquistador. Ele não tá de Trovão, não. Cada coisa que você vai vendo aí que pode te ajudar. E pode te dar uma nova visão, né, pelo menos. Do que você utilizar aí e por que utilizar. Agora, por que o Aurélio tá de Conquistador? Tem que perguntar pro MouseGuard, né. O jogo continua 5x2. Bem tranquilo. Os caras jogando bem mais passivos. Principalmente do lado da 011. Porque não querem arriscar jogado nesse momento. Para quem arrisca normalmente pode errar. E se errar, for punido. Vai acabar se lascando demais. E por isso eu acho que eles não querem arriscar aí. Fazer uma jogada muito diferenciada. Algo do tipo. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver como que vai funcionar aqui esse jogo. Agora, eu acho que a próxima team fight vai ser só no dragão mesmo. Vem 2x1 aqui no Garen. O Garen tá forte. Eu acho que ele não morre pra esses dois, não. Se o Olistar chegar, ele vai ser um problema. Mas o Kong tá chegando antes. O Kong já chega flechando. Vai com tudo pra cima, hein. Pode ser que o Kong tenda um abate. Hum, o Olistar chegou. Dá pra fechar ele. Jogou ele lá dentro da torre. Era isso que eu tava pensando em fazer. Ele já volta. E tá morrendo. Um de vida. Conseguiu ficar invisível. E vai fugir. A Lulu salva ele muito bem ali. E já deixa ali pra transformar em bichinho. Quem vier pra cima. O Olistar tenta vir. Nossa. Ultimate do Garen em cima do Olistar. E nada vai aguentar. 6 segundos. Eles estão em desvantagem. Sem o Olistar. Cara. Dragão da Vivo. Se for Dragão da Vivo. Aí nós temos um problema sério. O Kong ele já bate pra recuperar a sua vida. Só que seu clone acaba ficando mais atrás. E isso é problemático. A Vi fica ali pra tentar roubar. Só que tá sendo bem zoneada pelo Garen. Não vai conseguir chegar perto. Dragão da Vivo. Dragão de Pedra. Dessa vez um dragão bem mais importante do que o primeiro. Vantagem de Gold. Vantagem no drag. Complicou muito pro time da 0-11. Talvez com um mobile combo muito forte. Trazendo ali o start da Vi junto com o Malfit. E depois o Olistar batendo todo mundo pra cima. E o Varas o Tano. Consiga uma teamfight muito bem elaborada. Só que não é fácil. Nós temos a Lulu. Que dá um desengage muito pesado. Que vai conseguir salvar. Nós temos a Aurélio. Que consegue com a bola dele. E com o Ultimate também. Dar o desengage. E o Kong. Pra jogar todo mundo pra cima. Muito mais voltado a engage. Mas também consegue proteger o seu time. Não é tão fácil assim. Vão pular no Aurélio. Dois contra dois. Dois Ultimate já utilizado. A Lagartixa não morreu. Tá com vida ainda. Vai zonear. Zoneia. E é cobrado ali a Vi. Por causa disso. Acaba que o Malfit também. Acaba sendo cobrado também. E a desvantagem vai aumentando pro time da 0-11. O Varas tenta fazer alguma coisa. Mas no momento tá sem dano ainda. Não tem dano pra matar esse Garen. E o Garen tá ali debaixo da torre. Só esperando a probabilidade de chegar. E acabar com esse Varas. Mais uma torre sendo destruída aí. E a Vivocaid tendo uma vantagem. O Arauto dá a cabeçada. Mas não perde vida. Porque a torre já tinha caído. E tá vindo diretamente pra segunda torre. O Kork tá lá embaixo. Não sei se é a melhor opção. Porque essa T2 vai ser perdida. Se esse Kork não subir. A Vi chega pra tentar salvar. O Garen já tá na frente ali. Já tá tirando muita vida do Alistar. O Alistar erra a pancada no chão. E isso vai fazer diferença. Porque ele vai ficar sem CD agora. A torre 2 vai cair. E vai ter uma cabeçada na torre 3. Eles não vão conseguir matar esse Arauto. Antes dele cabecear. Chegou. Cabeçada na torre 3. O Arauto tá morto. Muito bem usado. E utilizou... Eu acho que... O máximo que o Arauto poderia fazer. Né velho. Foram 2 torres e meia ali. Pro Arauto cabecear. Então. Jogaram bem. Jogaram bem a Vivo Cade. E a diferença de Gold ficou muito grande agora. 8k de Gold. Mais o Dragão de Pedra. Eles estão mais fracos. Tem que tirar o escudo dos adversários. Ai ai. A parada ficou difícil. Vai 0-11 agora. Tem que acertar uma parada. Um combo aí. Um obo combo. Qualquer coisa do tipo. Pra conseguir virar. A Kaisa já pega o Redzão ali. E... Vamos entrar em mais uma teamfight? Não. Acho que eles não vão tentar um pick-off. Só que agora. Se eles ficarem só se defendendo. É questão de esperar pra perder. Tá? É hora de tentar criar jogada. É hora de jogar ofensiva 0-11 aqui. Se eles quiserem. Ao contrário. A Vivo Cade tá jogando ofensivo. Já deu start de cima do Varus. O Kong tá jogando todo mundo pra cima. E tá morto o Varus. Sem nada que ser feito. Vamos batendo no Alistar de pouco em pouco. O Alistar tá na vala também. A V tem o Anjo Guardião. Vai voltar pra tentar salvar. Perde o Anjo Guardião. Não tem muito o que ser feito. Pula o Malfit em todo mundo ali. E consegue o Garen e o Abate. Mataram o Malfit também. E sobrou só a Vi. Que nasceu com o Anjo Guardião dela. E conseguiu fugir. É. Tá ficando cada vez mais complicado pra 0-11 aqui. Diz que não está criando jogadas. E sim respondendo as jogadas da VK. Que tá sendo assertivas, né? Eles não tão errando aí desde o início. Naquele gank do Malfit lá. Eles conseguiram acertar tudo. A 0-11 acredita que eles foram um barão. Mas eles não foram. Poderiam ter feito uma bait e matado os dois ali. Mas resolveram recuar. Pegar o dinheiro dessa teamfight. Pra voltar e jogar mais tranquilamente. Nesse momento. Tá muito agradável pra jogar pelo lado da Vivocade. Eles tão com muito gold na frente. Tão com um dragão melhor na frente, né? Pode-se dizer. E tão brigando. Esse Shukong trazendo full assassino. E é interessante que. Mesmo com full assassino dele. Ele não tá morrendo, tá? Ele tá entrando, conseguindo bater muito bem e ficar vivo. E isso é estranho. Não tô conseguindo punir o Kong, tá? Ou seja. Ele deve tá jogando muito bem o 0-8 aí, né, velho? Então deve ser um meio Kong bom, velho. É difícil você ver isso nas partidas de solo aqui, velho. Dragão vai nascer. Qual o dragão que é? Eu não sei ainda. Vamos ver o que que vai aparecer aqui pra gente. O dragão que nasce é o dragão de oceano. Que vai dar vampirismo aí pra galera. E eles já vão estar tão direto aí. Porque eles sabem que tão na vantagem, né? Eles não precisam criar a jogada. Podem responder ela. Então o time da 0-11 resolve guivar esse drag. Porque foi muito rápido, né? E o Malfit não tava lá. É complicado. Eles vão criar mais uma jogada aqui com o Aurélio. O Aurélio vem correndo com o seu cometa. Não consegue fazer nada. Empurrou todo mundo. E resolveram fazer Baron. Que se não tiver resposta, é GG, né? O Garen vai ficar ali pra zonear junto com o Aurélio. Começou só o Kong no Baron. Aí é complicado. Só o Kong não faz esse Baron. Se a Kai'Sa não for lá, vai ser problemático. O Kong continua lá no Baron. Não sei se é a melhor opção, hein? O Kong tira o Baron de lá. Eles jogaram 4x5. Mas estão muito mais fortes. Já tá kill no Vale. Já tá kill na Vai. Já tem kill aqui no Alistar. E a Kai'Sa busca o Cork lá dentro. Ainda vai pegar o Malfit de graça. E é isso. Todos os integrantes da 011 foram mortos pela VK aqui. E vai voltar a fazer esse Baron, acredito eu. Já que o Kong pegou plantinha. Dá pra fazer bem tranquilo. Com o 5, então, mais fácil ainda. O Aurélio saiu descendo. Foi lá pra baixo. Pra pegar o Blue. Acho que foi pra pegar o Blue. Acho que foi o que ele pensou aqui. O jogo tá meio ganho. Eles não tão muito estressando. Chega o Aurélio com seu cometinho aqui. Bem rapidinho. Ainda chega no finalzinho do Baron. Baron feito. Aronga feito. Todo mundo reseta. Volta a base. E a partir de agora. A distância é muito grande. Acredito que nem mesmo com a T-Fight muito bem feita. Eles vão conseguir aí. Voltar ao jogo, tá? O Huang aí não teve espaço, né? Acho que ele não conseguiu crescer. Isso aqui deve ter sido antes do Neth mesmo. Porque tá sendo feito redestruído pro Varus ainda. Então o Varus não tinha tomado seu buffzinho. Tava um pouco mais fraco mesmo. Já teve um ultimate em cima ali. Só que era uma cópia. Acabou não fazendo nada. E sinceramente, eu não vejo como voltar, tá? É muito gol de diferença. Quase um item pra cada personagem aí de diferença. Além do que o do Baron, que é muito forte. Então se eles lutam na lane, eles tem a desvantagem dos minions muito fortes lá batendo neles também. E isso vai complicar demais o jogo. Já fizeram aquele 1-3-1 básico, né? O Aurélio subindo ali. Mas já estão descendo pra ajudar. Lulu sempre mandando o polymorph dela em lugares estratégicos pra pegar o cara. Se o cara vier entrar, dar um engage, né? Algo do tipo. Ele já cai no polymorph e isso trava ele um pouquinho. Opa! Entrou. Já deu o engage ali. Conseguiu stunar 2. Já gastou um anjo guardião. A vaca tá mortal também. Tá morto mais um ali. Que foi o corkzão. Já estão dentro da fonte quase. O Garen tá querendo entrar lá dentro. O Garen tá muito tanque. Ainda mais lutado com a Lulu pra dar mais vida pra ele. Já levaram as torres. E agora só faltam bater no Nexus. O Kong querendo já acabar com o jogo. E o Garen querendo rodar ali na fonte. É isso que acontece. VK ganhou muito bem. Bora ver o jogo 2 aqui. Pra ver a 0-11 reagindo. Dessa vez a 0-11 vai ter que jogar mais pra frente, hein? Então me comentem aí o que vocês acharam desse jogo. Que eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. Ah! Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tchau!